E se os monstros do Minecraft atacassem o Brasil? Nessa história os monstros seriam trazidos pra terra de uma maneira misteriosa E o local que seria concentrado essa manifestação seria no Brasil Cada monstro surgiria em um lugar diferente no país Se liga na história que vai ficar louca, compadre Imersão O primeiro ataque seria do Guest, no Rio de Janeiro Exclusivamente em Copacabana Imagina a Sony surgindo de repente na praia, moleque Causando um impacto instantâneo em geral Quando começassem a correr ele cuspiria fogo incendiando todo mundo, parceiro Inclusive os carros Bebê meu, Yakuti, hum 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 E aí galera, ele começaria a voar pra dentro da cidade, moleque No caminho já incendiaria o Copacabana Palace O Jô Soares já sairia correndo, mas na porta já seria recebido com uma bola de fogo, moleque Sendo transformado em cinzas Com certeza tem uma novela rodando ali no centro da cidade, velho E o Guest já incendiado em geral Agora imagina galera, a polícia chegando tentando atirar no bicho, não acontecendo nada Mas polícia do Rio de Janeiro enfrenta coisa pior que Guest, meu irmão Com certeza como formigas, os traficantes já surgiriam ali saqueando a cidade Aproveitando aí a ajuda do Guest Mas quando Guest visse o arrastão já incendiava a vagabundagem toda Nesse momento a cidade observaria o Felipe Neto fugindo de helicóptero, moleque Quando o youtuber pensasse estar escapando, uma explosão aconteceria e o helicóptero cairia Os fãs dele Matou o Felipe Neto, moleque Eu te odeio, desgraçado Calma galera, vai morrer todo mundo, moleque Nas ruas começaria o movimento da UFRJ contra a violência Pedindo pra que a polícia deixe o Guest em paz E eles fazem parte da natureza Deixa os bichinhos Nisso o caos no Rio de Janeiro seria instaurado Acho que já tá, moleque Bem, pra vocês entenderam O Guest só seria derrubado depois que os helicópteros da polícia o cercasse e começassem o fuzilamento Depois desse ataque, a Regina Cazéia fica preocupada de sair de casa Eu só não vou falar um motivo Todos os estados vizinhos já saberiam da criatura que cospe fogo E o próximo da lista era São Paulo Que já iniciaria o preparo, mas já receberia de cara no aeroporto de Congonhas um Wither Ele surgiria na frente de um avião já criando a sua primeira explosão, meu parceiro Uma multidão se desesperaria ao ver a criatura Correriam pra fora do aeroporto Enquanto o Wither lançava as feras negras pra explodir os aviões O exército já chegaria lá com tanques-guerras e helicópteros AH-2 Sabre Pra derrubar a criatura o mais rápido possível Os tiros e ataques seriam constantes, mas a criatura ainda continuaria ali de pé Até que com os mísseis lançados no helicóptero, ela seria derrubada Uma hora seria derrubada Se você mata o Wither com uma espadinha de ferro, o helicóptero com os mísseis ia derrubar também, né moleque? Num ferra, tu mata ele com um arco e flecha que tu fez linha com teia de aranha, mano As tropas foram reduzidas, mas os sobreviventes ficaram tranquilos Que conseguiram derrubar a criatura, até que de repente receberiam uma notícia Que apareceram outros como ele, espalhados pelo estado A noite chega e o Wither surge no estádio do Morumpir Quando a torcida entra pra assistir um jogo, ele começa a atacar Distante daquilo, outros Wither destroem usinas elétricas Deixando São Paulo na escuridão Somente as luzes dos carros eram vistas E sombras vagavam pelo céu, aterrorizando os paulistas De repente, só os sons das explosões seriam ouvidos Silvio Santos ligaria os geradores de sua mansão Sendo o único de sua região com luz E então, ele iria repousar Em sua banheira de hidromassagem Até que gritos em sua casa seriam ouvidos Os Wither cercaram a casa do Silvio Santos, moleque E soltaram tantas explosões que era quase impossível ver o núcleo da terra, meu parceiro Mar... oi Larissa Manoela tava em um show de funk do MC Kevin Eles também abasteceram os geradores com gasolina Fizeram até a luz voltar e ainda fez uma live aí Chamando o geral pra festa E ainda sobe no palco pra rebolar igual uma minhoca Se debatendo no chão depois de tu tacar sal, mano Nisso, são explodidos em um piscar de olhos O vinheteiro dá um sorrisinho marido Dória, o governador, estava gritando socorro de cima do prédio Todos param de correr e de gritar pra ver o prédio caindo Quando cai, o povo volta a gritar A cidade estava devastada A equipe do pânico foge pra Minas Gerais O Carioca estava em uma entrevista Mas lembra que a sua família o esperava no shopping Ele vai até seu carro Pega uma pistola que ganhou do dono da Havan E vai até o shopping Lá, a polícia estava fuzilando o Wither Quando o Carioca vê a criatura olhando pra sua família Ele descarrega todas as suas munições em cima do terra Ajudando a polícia a derrubá-lo e salvando a sua família Carioca tinha que sobreviver, mulher Ele até deu uma zoada no meu nome, parceiro Meu amigo Amadeus Amadeus? Ele ama Deus mesmo? É isso aí, Carioca Tu é o único sobrevivente Então diz aí, Carioca O que você acha que ia acontecer Se os monstros do Minecraft invadissem o Brasil? Eu acho que os monstros do Minecraft iriam comer todos os cocôs Do Marginal Altietê, Marginal Pinheiros E todos os cocôs da poluição Da Paia de Guanabara, das baías e rios poluídos do Brasil A Força Aérea então mandaria caças pra bater as criaturas Ao amanhecer o exército conseguiria promover uma forte ofensiva Conseguindo eliminar todos os Wither É galera, na super teoria de hoje Eu tive que soltar alguns parafusos aí pra escrever Do meu cérebro Mas aí, onde vocês acham que os próximos monstros podiam atacar? Sejam criativos Se curtiu, deixa o likezinho Se inscreve no canal E meu irmão, compartilha Valeu e até o próximo Tchau